O que o De Cara tenta deixar de legado é um grande aprendizado em relação aos direitos dele, aos deveres dele, às responsabilidades que eles têm com o lugar onde eles vivem, com as comunidades, que eles possam trazer transformação para essa comunidade, trazer futuramente eles serem novos professores, novos empreendedores dentro dessa comunidade, que eles possam ser também novos líderes, que eles possam conduzir um progresso na comunidade deles. A principal de tudo, com certeza, é que eles acreditem em sonhos deles, que eles comecem a buscar e lutar para garantir os direitos e os deveres deles, que eles lutem para garantir políticas públicas, que eles saem jovens mais motivados, que eles se unam a outros jovens e para formar grupos de jovens, para pensar em melhores para a comunidade. Então isso é muito importante. Aqui a gente aprendeu vários conhecimentos e para levar para a minha comunidade eu queria levar sobre democracia, democracia, políticas e esses são os conhecimentos que eu queria levar e vou levar. E aí